As coisas vulgares que há na vida Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ao ouvir São emoções que dão vida à saudade que trazem Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrera Lá em meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes O verão A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrera Lá em meu choro de moça perdida gritava a cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro trazendo a saudade